Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante pra não só me espreguiçar Eu atraquei um porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Tupi, Nambá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Tupi, Nambá Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar Da grande da, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei vão me acabar Me levantei de Borduna já na mão, mas sempre no coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Pinambá Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte, levo a rede balançante pra não só me espreguiçar Eu atraquei num todo mundo seguro, o céu azul fazia duro, botei as pernas pro ar Logo sonhei de escavar do paraíso, onde nem era preciso, não fui para se sonhar Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Pinambá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Pinambá Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia tracar E na grande lá, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome a ser e eu pensei não me acabar Me levantei, me borbuna já na mão, ai senti o coração, o Brasil vai começar Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Pinambá Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancararu, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, Sou Caeté, Puniô, Pinambá Sou Pataxó, sou Chavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pataxó, sou Tupi, Guarani, 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 sou Tupi, Guarani,